Oi pessoal, meu nome é Camila Sartori e eu queria conversar com vocês hoje sobre um assunto que eu tenho estudado bastante e me preocupado, tanto em vida pessoal quanto para aplicar nos nossos clientes, que é a parte da gestão de emoções. O que isso significa? As empresas têm capacitado seus colaboradores, gerada maior tecnologia e isso tem transformado as pessoas em máquinas do trabalho. A capacitação é importante, só que o quanto as empresas têm olhado para as pessoas, como elas são, o que elas têm sentido. E isso faz grande diferença nesse processo, porque um líder, um gestor, um coordenador, ele tem como função facilitar o trabalho da sua equipe, dar direcionamento para a sua equipe, mas em que momento ele tem se preocupado de como as pessoas estão se sentindo, o que elas têm deficiência naquele trabalho, o que elas têm necessidade de falarem, qual a necessidade desse gestor de parar e ouvir. Por quê? A gente implementa diversos programas de saúde do trabalhador na empresa, só que alguns desses sintomas estão sendo trabalhados da maneira errada. O que significa isso? Se eu sou um colaborador insatisfeito, se eu sou uma pessoa que está se sentindo inferiorizado, que eu estou frustrado, que eu vejo que eu não cresço, que essa empresa não faça com que eu evolua, eu começo a ter aí as tensões musculares, as dores, a falta do sono, a falta de motivação. O que acontece muitas vezes que a gente sente é que começa a criar bloqueios em empresas onde eles não querem mais favorecer uma mente brilhante. Não deixa essa mente inovar, não deixa ela evoluir, não deixa ele criar ideias, onde ele tem que seguir somente procedimentos. Quer dizer, nós estamos criando robôs e não pessoas diferenciadas. E estamos tratando esses problemas, muitas vezes sendo problemas físicos, que na verdade muitas vezes são problemas mentais. É a falta de gerar o pensamento. É a falta de gerar a novidade, a reestruturação. E além desse pensamento, gente, voltado à gestão de emoções em empresas, as próprias pessoas têm que começar a trabalhar isso nelas mesmas. O que significa isso? É trabalhar o autoconhecimento, mas em vez de trabalhar isso de maneira superficial, trabalhar isso de uma maneira mais profunda. É enxergar quais são os meus fantasmas, quais são os meus bloqueios, quais são as janelas que eu deixei abrir em cada uma das situações que eu vivi, de sofrimento, de fobias, de dores, de traumas. E me perguntar por que eu sinto isso, quando que isso começou, como eu posso fazer essa situação melhorar. Por quê? Porque a mente não repete, a mente se reestrutura, ela se renova. E é nessa mudança, nesse conhecimento interior, que há a evolução. Hoje, a gente está vivendo numa sociedade de sofrimento, de tristeza, de solidão, onde a gente está muito preocupado no que os outros pensam da gente e deixando de se conhecer, deixando de viver uma vida real. Por isso, a nossa preocupação começa em querer mudar, em querer se mudar e querer trabalhar dentro das empresas, essa situação. Querer que as pessoas vivam de uma maneira mais saudável, menos doentes mentalmente. Depois a gente fala mais sobre isso. Obrigada, bom final de semana.